Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Muito barulho para a BL. Bora lá. Tem uma aguinha aqui ó. Tem uma aguinha aqui ó. BL chega. Pode vir com calma BL. Chega mesmo. Chega mesmo aqui conosco. Ó. Já deu até aquela aquecida. Vocês viram aí mano? Caraca. Preparado BL? Energia de pau. Tudo certo? Faz aquele teste? Tudo ok? Vamos lá. 1, 2, 3 Beatbox Nacional. Certo? 1, 2, 3. Beatbox Nacional. E aí? Eu não p Hateo. Tá vendo? Não me sinto muito mais. Muito bom. Eu não pude. 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 Sobe a mão 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 Sobe a mão